Olá, boa tarde. Meu nome é Raquel Iba e eu estou aqui novamente na Casa de Sarão para falar sobre alguns alimentos com seus benefícios medicinais. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a semente de chia. A semente de chia é um alimento conhecido como uma das maravilhas dos alimentos da cultura maia. Ela tem um potencial muito grande de absorver água. Ela pode absorver 12 vezes mais água do que qualquer alimento. Ou seja, se você comer a semente de chia e tomar um pouco de água, ela vai te dar uma sensação de saciedade e você vai ter bem menos fome. Ela tem muito valor nutritivo. Ela é rica em ômega 3 e 6. Ela tem um alto poder medicinal na parte de anemia falciforme, que é a falta de ferro no organismo, e problemas em geral de absorção de ferro. Você come a semente de chia mastigando duas colheres de sopa ao dia, ou então diluída uma colher de sopa e um copo de água. Aí você vai tomar ela, ela vai te dar essa sensação de saciedade, e automaticamente ela vai trabalhar toda a sua parte digestiva, fazendo com que você elimine as gorduras através das fezes ou da urina. Para quem tem dificuldade de ganho de peso, ela também faz você ter um ganho de peso melhor. Você vai jogar duas colheres junto com as principais refeições. Ela vai fazer com que você absorva mais ferro e maior potencial de vitamina ômega 6 e ômega 3.